E aí, tudo certo com você? Ó, assim que você chega aqui no Ushuaia, quando você vende moto, vende carro, vende terrestre, a primeira placa que você vai ver é essa aqui. E essa aqui é a nova placa do Ushuaia, com o novo letreiro, garrafal, é enorme esse letreiro, bonito pra caramba. Então aqui a gente tá na orla, né? O oceano tá aí do lado. E essa aqui é a nova placa do Ushuaia, tem mais ou menos uns dois meses que ela foi inaugurada. E agora a gente vai pra aquela placa, aquela que eu quero ver tanto, aquela conhecidaça, aquela que o mundo inteiro vem fotografar e eu vou fazer a mesma coisa. Vamos lá conhecer a placa mais fotografada do planeta. E agora a gente vai ver o que eu quero ver. E não é que a gente chegou. E não é que a gente chegou no Ushuaia. Estou do lado da placa que eu sonhei por muitos anos Estar aqui no Ushu-Chu O Ushu-Chu é meu agora Cara, bora lá no fim do mundo Essa brincadeira começou no dia 13 do mês de setembro de 2018 Depois de 7 dias eu cheguei no Ushuaia Rodando 5.500 quilômetros eu e a menina Uma Vex 300 da Savazard Cara, quero agradecer do fundo do meu coração Você que está acompanhando toda essa brincadeira Que a gente fez Você que ficou acompanhando pra ver se eu ia chegar ou não E a gente chegou Tanta gente já abraçou Tanta gente já apertou Tanta gente já mordeu essa placa E agora é minha vez A placa é minha Eu cheguei no Ushuaia Quero agradecer a galera Brasileiros em Ushuaia Se você está pensando em vir pra cá Se você é de avião, se você é de moto, se você é do que for Conversa com esses caras Tudo que acontece aqui na cidade O Fernando já tinha mais de dois anos e meio Então o cara sabe o que faz E é um belo de um cinegrafista Ele falou assim Cara, vamos fazer uma mega produção lá na placa do Ushuaia Ela é minha agora E de gente tá Obrigado Obrigado mesmo Obrigado a galera aí Obrigado a todo mundo brasileiro do Ushuaia E principalmente você Que ficou acompanhando toda essa bagaça E detalhe, só está começando Ainda tem mais coisas pra gente poder fazer Porque daqui tem mais cidade pra gente passar Beleza? Fechou? A placa é minha Ela é minha também Eu adoro Eu adoro Eu adoro Eu adoro Eu adoro Tchau, tchau.